Salve, salve! Anota a novidade durante todo o mês de junho lá do Bem Novo Horário. Na madrugada de domingo pra segunda, logo após o Canal Livre, ou seja, 1h15 da manhã mais ou menos, a gente está entrando com muita novidade. Lá do Bem Novo Horário durante todo o mês de junho. Fica ligado!